E a gente volta a falar agora da viagem do presidente Jair Bolsonaro, a importância da cúpula das Américas. Temos um convidado aqui no Jornal Jovem Pan, vamos conversar com o diplomata e ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. Embaixador, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, boa noite a todos. Embaixador, qual a opinião do senhor em relação a essa viagem? Foi uma boa iniciativa do presidente Bolsonaro a saída aos Estados Unidos? Olha, você tem que dissociar ou analisar dois movimentos. O primeiro é a participação na cúpula das Américas. Eu acho que era importante o Brasil participar. O Itamaraty era a favor da participação e eu acho que o Brasil não se asentou nenhuma vez em nenhuma das cúpulas. Eu acho que era importante participar. O presidente estava relutando em participar e só decidiu participar por causa dessa visita, desse encontro bilateral. Esse é o segundo aspecto da ida aos Estados Unidos. Para ele, o que interessava era essa visita, esse encontro com o presidente Biden, para fins de política interna. Eu acho que os dois presidentes se beneficiaram desse encontro. O presidente Biden, porque com a vinda do presidente Bolsonaro, o Brasil não ajudou a esvaziar essa cúpula, que já estava meio esvaziada pela ausência de cinco ou seis presidentes. E o presidente Bolsonaro, porque vai ter essa possibilidade de se encontrar com o líder do país mais importante do mundo e poderá dizer que não está isolado ou não é recebido pelos líderes globais. Embaixador, boa noite. O senhor reforçou aí a importância dessa aproximação, dessa proximidade entre os dois líderes. É a primeira reunião bilateral entre Joe Biden e o presidente aqui do Brasil. Agora, eu gostaria de saber do senhor o que deve ser abordado, o que Bolsonaro deve abordar, o principal tema, e Biden, por sua vez, também. Olha, nesses encontros bilaterais, normalmente, a agenda são os principais pontos de interesse de cada país. No caso do Brasil, o comércio, as restrições comerciais americanas a produtos brasileiros, o aço, o alumínio, o etanol, enfim, produtos que são restringidos no mercado americano. E o presidente Bolsonaro deve também, imagino, tratar do ponto de vista do Brasil essa questão ambiental, que é uma prioridade para o governo americano. Do lado do governo americano, o Biden deve mencionar, e quando eu digo mencionar, não quer dizer que eles vão entrar em discussão, ele menciona o tema. Eu assisti várias reuniões presidenciais, as discussões não são profundas, mencionam-se certos assuntos. Eu acho que o presidente Biden vai mencionar a questão do meio ambiente, da questão do Amazonas, não sei se vai mencionar o desaparecimento do jornalista e do indigenista, e deve mencionar também a questão das eleições aqui no Brasil e a importância que tudo transcorra normalmente, e tal, do ponto de vista da democracia. Eu acho que esses são os temas principais que deverão ser abordados lá. A pergunta agora, embaixador, é do Rodrigo Constantino. Boa noite, embaixador. Eu gostaria de saber do senhor, que tem bastante experiência nisso, o quanto o senhor acredita que o fator ideológico, as divergências de visão de mundo entre os presidentes, pode impactar em algum tipo de acordo proveitoso, do ponto de vista mais pragmático e comercial? Olha, eu acho que não vai sair nenhum acordo. Nessas conversas, no âmbito da cúpula das Américas, você vai ter cinco declarações, cinco textos que vão ser aprovados, não vai haver nenhuma confrontação. São textos negociados pelos assessores que os presidentes aprovam. E na reunião bilateral também. Eu acho que não vai haver nenhuma confrontação, vai haver, como eu disse, discussões. E aí essas questões ideológicas vão estar presentes, porque cada um vai defender o seu ponto de vista, mas não vai ser um impedimento para a conversa. Eu acho que, em termos ideológicos, o que está se configurando no mundo é outro cenário, uma nova divisão geopolítica, na base da ideologia, democracia contra autoritarismo. Mas isso não deve estar sendo discutido na cúpula agora. Alfredo Skaff. Embaixador, boa noite. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte. O Brasil é um grande receptador de investimentos mundiais e sempre o será, em virtude das condições naturais que nós temos, de 220 milhões de consumidores e o líder da América Latina e uma das maiores potências do mundo, entre as dez. O senhor defende, na sua experiência internacional, como outros países atribuem a um poder ao presidente da República, chamado fast track, na verdade, aquele modelo de celeridade, de atração de investimentos com incentivos e segurança jurídica, para que o Brasil atraia esse dinheiro internacional, esse mercado internacional aqui para dentro, gerando empregos e, obviamente, que a gente comece a exportar produtos de maior valor agregado. O senhor entende que a nossa conjuntura é suficiente para atrair esses investimentos ou esse poder presidencial poderia facilitar tudo isso? Olha, eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vendo os investimentos diretos caírem aqui no Brasil. Os investimentos que nós estamos recebendo são investimentos financeiros na Bolsa, e isso tem acarretado até uma melhoria na questão do câmbio. Mas nós temos um potencial muito grande, mas nós vamos ter que fazer algumas correções para poder receber esses investimentos. Hoje, o tema do meio ambiente e da mudança de clima é um tema global. Isso influencia a posição de todos os governos. E nós estamos vendo o que hoje aqui no Brasil? O acordo do Mercosul com a União Europeia paralisado. Nós estamos vendo suspensão de financiamentos para a Amazônia, no acordo Noruega-Alemanha também, por questões da política ambiental. Então, eu acho que, do ponto de vista da volta de investimentos significativos, nós vamos ter que aguardar um pouco, porque com a guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, e com um pouco a caída da ênfase da globalização, os países estão sendo muito reticentes nos seus investimentos. Essa cúpula, por exemplo, poderia ser uma boa oportunidade para o Brasil discutir oportunidades de investimento na região para cadeias produtivas, por exemplo. Mas eu acho que os investimentos vão se limitar a grandes projetos com uma visão de médio e longo prazo, mas o investimento de empresas, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Inclusive, acontece com todos os países, na véspera de eleição, as pessoas todas suspendem os investimentos esperando o resultado da eleição. Eu acho que nesse segundo semestre vai acontecer isso. Eu tenho uma consultoria e estou vendo isso acontecer. Os investimentos de empresas estão praticamente paralisados esperando o desenvolvimento da situação política aqui no Brasil. Muito bem, ouvimos aqui o diplomata e ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. Obrigado, embaixador, mais uma vez pela entrevista. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado.